Oi, boa tarde a todas e todos, boa tarde, agora sim, essa é uma hora complicada, porque é a hora da siesta, depois do almoço. Estamos aqui hoje porque vamos apresentar as iniciativas que temos junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e também iniciativa que o Ministério faz por conta dele. A história com o Ministério de Ciência e Tecnologia é longa, com a Campus Party, porque são anos que nos apoiam. Você tem que imaginar que montar uma Campus Party é uma coisa muito complexa e muito cara e precisamos da colaboração de muita gente para poder fazer acontecer. Com Cassavi, que é o ministro, a gente tem um relacionamento de 12 anos, porque é a primeira vez que a Campus Party nació na Espanha e se fazia só na Espanha. E a primeira vez que se internacionalizou foi no Brasil e veio para São Paulo. E Cassavi era o prefeito de São Paulo quando fizemos a primeira campus lá. E aí começou um relacionamento onde ele sempre ajudou muito na Campus Party. E agora é o contrário. Agora a Campus Party ajuda ao Ministério de Ciência e Tecnologia em todas as iniciativas que faz. E não é del todo verdade. E nós temos uma iniciativa que se chama INCLUDE, que são levar laboratórios de robótica de altíssima qualidade em as favelas do Brasil e nas vilas que estão longe dos centros urbanos. Segundo o IBGE, nessas realidades moram mais ou menos 65 milhões de jovens menores de 20 anos. Agora bem, nenhum deles, garota, garoto, crianças, tem possibilidade de meter mano na tecnologia, em uma impressora 3D, em um drone, em um robô, na realidade virtual. E a gente criou este projeto que se chama INCLUDE, que é elevar esses laboratórios. E já temos uns 50 laboratórios que estamos instalando em todo o Brasil, em sete, oito estados, desde e esse projeto tem o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia através dos CRC, que são os Centros de Reciclagem de Computadores, que é um programa que tem o Ministério, que tem uns dez centros em Brasil, que recolhem os computadores ou de administração ou de empresas privadas, quando os trocam e eles os reconstituem e depois nos dão para levar nos laboratórios. Além disso, fizemos uma parceria para recolher lixo eletrônico, que recolhemos 54, 55 toneladas de lixo eletrônico e também fizemos uma iniciativa aqui de troca de ingressos para a Campo Party para quem trazia lixo eletrônico. E tudo isso o construímos dia a dia com o Alexandre Mesquita, que eu quero convidar aqui, que é secretário de Inclusão Digital do Ministério, com Gustavo, com Américo, com o personal do Ministério, com o qual trabalhamos, como se diz, braço a braço para fazer acontecer as coisas. Eu quero agradecer também a Vilmar, que é do CRC de Paraíso, que nos entregou os computadores para o primeiro laboratório Incluso e que abrimos em Brasília, que foi em Santa Maria. E agora vamos abrir outros dez laboratórios nos próximos seis meses, em Cielândia, em Itapuá, em toda a periferia de Brasília. Vamos abrir outros dez laboratórios mais. E eu, Alexandre, te quero dar a bem-vinda aqui na campus. Te agradecer todo o que vocês fazem com a gente. A gente também está apoiando ao Ministério para outros dois laboratórios, outros dois CRC, um na Bahia e outro em Porto Alegre, para poder estender, porque os CRC não só reciclan computadores que se não iriam no lixo e não se podem aproveitar, senão que também esses computadores iriam, o material eletrônico, em geral, iriam nos lixões e isso contamina. E todos os CRC fazem um trabalho maravilhoso, que hoje vocês vão ver aqui. Se deixo eu falar e deixo o Alexandre falar, te dou a bem-vinda, te agradeço todo e deixo você trabalhar aqui tranquilo. Eu tenho que... Infelizmente, não posso ficar porque tenho gente de fora de Brasília que me está esperando para me encontrar lá. Eu espero que vocês tenham. Depois das três da tarde, temos a entrega do lixo. Entrega do computador. Ok. Antes de tu ir, Francis, tu chama o teu parceiro aqui de Brasília, que doou as máquinas aqui. Grande Vilmar. E eu vou chamar o outro aqui para a mesa. Ok. Grande Vilmar. Apresenta quem é o Vilmar aí. Vilmar é um cara incrível, porque ele é, tem o CRC de paraíso, que é uma coisa maravilhosa. Se vocês são de Brasília e tem oportunidade de visitá-la, porque ele faz um trabalho não só de reconstituição dos computadores, senão que faz reciclagem de todos os materiales dos computadores que não podem ser reconstituídos. Ele recicla o plástico, a plaqueta, tudo. Além disso, forma pessoal lá, alguns que estão aqui são alunos de lá, então vocês sabem do que estou falando. Vilmar nos apoia em tudo o que estamos fazendo com Inclusive, com os CRC que vamos fazer na Bahia também. E eu só posso agradecer a vocês todo o trabalho que fazem. Ok? Deixo você para... Queria também chamar aqui para compor a mesa com a gente o Mano Chentes. Mano é um ativista de inclusão digital do Rio Grande do Sul e trabalha com os movimentos de redes sociais, de internet. e vai dar uma palavrinha aqui com a gente. Sobe aí, Mano, com a gente. Francesco, sempre é um prazer estar aqui. Vou saudar, sou ele e vou embora. É sempre um prazer estar aqui contigo, estar apoiando o Include. Apoiamos muito pouco ainda, temos muito, mas são quantos Include? Bom, nós queremos fazer 10 mil Includes em dois anos e meio no Brasil. E nós vamos fazer. E o primeiro acordo que fizemos com o Ministério da Ciência e Tecnologia... Oi, como vai? Parabéns, querido. Obrigado. E o primeiro acordo que nós fizemos, eles nos vão dar 800 computadores para levar em nosso Include, porque nós levamos computador, impressora 3D, robô, drone e realidade virtual. E ensinamos em 4 meses, 5 meses a usar todo esse material. Obrigado, bom trabalho. Falou, Francesco. Nos vemos às 3h. Às 3h, pessoal, nós vamos ter aí uma entrega simbólica de 40 máquinas para o projeto Include. E também ver o resultado da nossa campanha aí de recolhimento de lixo eletrônico. Primeiro, vamos fazer a saudação inicial da Câmara. Sabe como é que é, Mano, a saudação? Tem que levantar a mão, né? De novo. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho... Vamos sentar, gente? Vamos sentar. Nós vamos falar um pouquinho aí desse processo de economia circular, novos movimentos na internet, o que o CRC de Valparaíso está fazendo, o que a BRIN enquanto a associação do CRC está tocando. Mas, antes de tudo, aí, para vocês terem uma ideia, eu gostaria de passar o vídeo, né? O vídeo aí do nosso programa, que fala muito melhor do que nós aí. Esse é o nosso vídeo. Tá, cara. O CRC significa Centro de Reconicionamento de Computadores. Tem um programa do governo federal que promove a formação e capacitação de todos por meio de oficinas e cursos em parceria com organizações públicas e da sociedade. Recomendando computadores e poder indo para a inclusão digital da população através da relação desses computadores. Prazeres. O Dr. Eduardo Mendes. Vamos falar... A gente vai falar um pouquinho. Às vezes, para o governo federal que beneficia, sempre há 20 milhares de brasileiros que têm acesso à internet, às novas tecnologias, a poncaduras de recondicionamento de hétero. A gente vai falar que não tem condicionado. Depois, estão lá do programa de informação digital como bibliotecas, DOC,". O processo de recondicionamento, ele é feito por alunos da comunidade que estão dentro de um processo de capacitação profissional de manhã. O processo que a gente faz em mais ou menos cinco etapas, né? Sem a excepção, depois a gente faz um momento cheio, aí é o funcionamento em cima, depois as testes e depois a gente faz o alunos. Então, tudo ok, a gente faz a doação. Para você compreender o que é o que é o que é o processo, veja cada história. Os órgãos públicos, empresas e entidades interessadas em fazer uma doação, têm acessado o site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e lá procurar as informações necessárias. Na recepção, os equipamentos que chegam através de doações, que podem ser de órgãos públicos e privados, são contabilizados e separados por categorias, como o monitor, gabinetes, teclados, após os que não partilharem. No atrilhado, os materiais são apalhados e separados em três categorias. Os que funcionam, os que não funcionam, mas é possível fazer reparo e os desgastes, aproximadado e condicionamento. Segundo, nessa etapa, os materiais que foram transfigurados para a viagem, são trabalhados da seguinte forma. Os que funcionam, os equipamentos que funcionam, passam pelo processo de patronização. Todas as máquinas recebem uma limpeza interna na máquina, depois passam por um upgrade de instalação de software e aplicativos padrões do CNC. Os que não funcionam, essas máquinas passam primeiramente por uma limpeza interna em reparos. Em seguida, recebem um upgrade de instalação de software e aplicativos padrões do CNC. A tendência é que todas as máquinas saiam com os mesmos aplicativos instalados. Desgaste. Os equipamentos classificados com o desgaste são desmanchados com a separação de componentes eruditados ou para o desgaste e desgaste ambientalmente correto. Os testes são basicamente para a verificação final de toda a patronização. Nesse dado, os componentes instalados na máquina são testados para verificar a funcionalidade através de testes padrão e de teste de estresse. O teste de funcionamento é para onde se tudo está funcionando e o de estresse é para ser pedido o desempenho da máquina. A nova máquina é a parte onde as máquinas são empapadas por plástico do rosto e acondicionadas em caixas para que não haja nenhuma estrada. São separadas por blocos específicos para a doação. Junto com as máquinas recondicionadas, são representadas nos outros periféricos, como o teclado, o mal, que os CNC se entregam nas situações. A doação é a última etapa de todo o processo. O que são selecionadas, instituições e escolas que têm necessidades. Há mesmo que se inscreve no site do Ministério para se habilitar no programa. Porque não me liga que a gente está doando com os computadores. A gente está organizando que os jovens tenham sapato a parte. E isso gera para eles cidadania, emprego e renda. Tanto os máquinas que estão doados pelo CNC, que são utilizados por uma única linha de escola. Se não tivesse contador, eu não teria como implantar com a porta. O CRP também é um projeto que contribui muito para a preservação do meio ambiente. Uma vez que a gente dá o estilo correto para esses equipamentos, eles evitam ser descartados em vias públicas ou em lixões. Então, cada equipamento que está desmontado, ele vai para a indústria. E a gente estima que de 30 a 40 dias, todo aquele resíduo já virou uma nova matéria-prima. Ele resolve também um problema da comunidade, que não está a fazer tudo isso e que parece que ele não quer mais. E depois, ele toma esse computador para outro projeto que vão ter capacidade também do computador. Fazendo o dom digital da professora. Então, é um ciclo completo. O barulho, quando ele chega aqui, ele chega com uma visão meio fechada, né? Mas quando ele começa a ver que tem oportunidade para ele crescer, ele pega e agarra por todas as forças. Isso é exame de fora. As pessoas que têm de mim, para poder criar, para poder desenvolver. Esse é um dos benefícios sociais do projeto extraordinário. A gente tem de abrir possibilidades para quem não tem. E esse ponto é tudo para aqueles, para aqueles manifestar. Aqueles que muitas vezes foram digitais. Porém, a gente precisa muito do fundo. Porque ele tem feito um experimento no aluno. Aprendi, aprendi muitas coisas. Aprendi quase um plano. Como vai ser isso? Desde a internet, se lá em comércio, a gente vai ter. 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 Então, acho que o CSC apaga nas contas e eu cumprindo mais para essas pessoas. Agora, você conhece esse empreendimento social? Colabora. Hoje, nós estamos mudando o mundo e construindo algo melhor. Saiba mais do site do MCTIC. Uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Governo Federal. Alô. Oi. Bom, gente. Esse aí é um programa que existe há mais de dez anos. Feito a muitas mãos. Com muitos corações e mentes. E agora, nesse ano, a gente vai estar abrindo mais dois. Nós temos já nove CRCs no Brasil. Nós vamos estar abrindo mais dois. Um, na verdade, reabrindo em Porto Alegre. Porque Porto Alegre foi a cidade, foi o primeiro CRC lá em 2006. E... Não. Há controvérsias. E o segundo... E vamos estar abrindo outro na cidade de Salvador. Também vamos estar, fiquem atentos, nas próximas semanas, não é, Gustavo? Abrindo um edital para credenciamento de CRCs que já existem no Brasil. Que já tem parcerias diversas. A gente quer incorporar aí a nossa rede. Agora, eu quero passar a palavra aqui para o nosso querido Mano. Me esqueci de te apresentar que você também é músico, não é? Você está vindo do Rio aí. Parece que tem uma gravação aí. De repente, você dá uma palhinha aí para a galera. O Mano é um grande ativista da inclusão digital aí no Rio Grande do Sul. E também muito frequente nas redes sociais, ativista. Mano, o que você tem a falar sobre todo esse processo aí de economia circular, de recondicionamento de computadores, inclusão digital? Como é que você vê isso aí para esse nosso novo público, essa nova galera das redes sociais estarem contribuindo com isso? Porque, na verdade, a gente vê aqui na campus, é toda uma parafernália eletrônica. Um dia isso aí tem que voltar. Tem que voltar para a vida, através de economia, através de inclusão. Como é que você vê isso aí? Dá o teu recado aí para a gente. Obrigado, Alexandre. É um prazer, uma honra para mim estar aqui, dividindo esse palco contigo, com o Vilmar. Parabéns pelo trabalho, a gente conheceu o trabalho. O pessoal está pedindo para te pegar no meio, que antena... Ei, 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 som. Então, para mim é uma honra e um prazer conhecer o trabalho que o Vilmar vem fazendo. E eu acho que quando a gente entende o conceito de economia circular, galera, a gente passa a entender muita coisa importante para o planeta. Porque, se a gente contar um pouquinho da breve história da humanidade aqui, nós, organismos vivos, seres humanos, em bilhões de anos, até o século passado, nos tornamos dois bilhões de seres humanos no planeta. Seres humanos que consomem ou que usam 70 mil litros de água para produzir alimento, para se higienizar, para trocar a água e o fluxo sanguíneo, etc. Então, nós somos uma sociedade de consumo. E essa sociedade de consumo vai passar por uma curva exponencial absurda e muito preocupante. Porque, de 1900 para 2050, nós vamos tornar de 2 bilhões para 9 bilhões de habitantes. Então, vai ter mais 7 bilhões de habitantes no planeta. Nós já somos mais de 7 bilhões. Mas, em menos de 150 anos, nós vamos aumentar em 7 bilhões e você tem que multiplicar 7 bilhões vezes 70 mil litros de água por ano, que é o que a gente usa. E essa sociedade de consumo, se ela não abrir os olhos e não entender que ela precisa inovar, principalmente que ela precisa ter um design já na concepção tecnológica para poder reutilizar cada vez mais os materiais. E aí, a própria informação, a velocidade da informação é fundamental. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A internet é a informação na velocidade da luz. E, se não fosse a internet, provavelmente, a gente ia levar muito tempo ainda para criar uma consciência ambiental dentro da sociedade. porque essa consciência é geracional, ela passa de pai para filho, ela passa no desenvolvimento humano e na evolução da espécie humana. E, quando a gente tem uma aceleração do tempo através da internet, a gente pode estar aproveitando a internet para estar chamando a atenção das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu participei do Criatec 2, que é um fundo de investimento, que investe só em inovação. E o Criatec 2 investiu na primeira fábrica de impressoras 3D do país, que é a Cleaver, lá do Tecnopulc, em Porto Alegre. Então, há quatro, cinco anos atrás, existia funding para investimento em criação de impressoras 3D. Hoje, a gente está fazendo impressoras 3D com resíduos. Então, em menos de cinco anos, algo que estava no radar dos investidores em relação a startups, hoje já está sendo reutilizado, já está sendo uma tecnologia usada corriqueiramente. Então, quando a gente entende esse conceito de planejamento familiar, de reutilizar, de saber usar cada vez mais a matéria-prima e, principalmente, pensar nesse desenvolvimento sustentável, a gente está criando um processo importante dentro dessa economia circular, que é reutilizar cada vez mais e aproveitar, obviamente, a tecnologia da informação para a gente estar potencializando esse conceito. Porque a gente não pode ser ingênuo aqui em falar do meio ambiente e pensar que os grandes empresários, as grandes corporações, elas só vão olhar para o meio ambiente com o viés social. Não. Isso é business, gente. E a gente tem que mostrar que, cada vez mais, pensar verde é agregar valor ao seu produto e agregar valor ao produto e criar toda uma cultura. Eu sou ex-deputado estadual, sou o primeiro parlamentar da América e talvez do planeta a escrever numa Constituição que a internet é um direito para as pessoas, o acesso gratuito à internet tem que ser um direito para as pessoas. E lá atrás, há dez anos atrás, quando a gente começou esse movimento, as pessoas me ridicularizavam por isso, e diziam assim, não, mano, mas internet nem é importante, internet é orkut, o importante é saúde, educação e segurança. Cara, dar discurso e falar que saúde, educação e segurança é importante, dar tapinha nas costas e voltar e passar para outras pessoas, isso é ridículo, isso é trabalhar com a ignorância das pessoas, porque é evidente que, cada vez mais, a gente vai precisar incluir as pessoas digitalmente. E não existe mais uma luta entre classe, entre rico e pobre, existe uma luta em que entende que, quanto mais a gente potencializar a tecnologia numa nação, mais a gente vai estar gerando soluções, e essas soluções vão agregar valor. Antes, para te ser das classes dominantes, você tinha que ser filho de rei, você tinha que ser filho de rainha. Hoje, você pode desenvolver um Facebook, você pode desenvolver um Uber, você pode criar uma solução que vai mudar o planeta. Lá na Singular University, existem estudos dos futuristas que dizem que as maiores empresas do planeta em 2030 vão surgir depois de 2025. Então, a gente está dizendo que vai surgir algo no planeta em 2025 que, em menos de cinco anos, vai ser maior do que o Google, que vai ser maior do que a Apple, que vai ser maior do que o que a gente entende de tecnologia. E, quando a gente entende esse conceito que o homem não deixa de ser um vírus no planeta porque ele necessita de muito consumo, e, principalmente, essa visão ocidental, a gente tem que acelerar esse processo através da informação. Hoje, o lixo eletrônico é um dos maiores passivos ambientais do país e a gente tem que ter capacidade tecnológica para potencializar isso. A casca de arroz no Rio Grande do Sul é um dos maiores passivos ambientais e ela é matéria-prima para gerar energia para produzir alimento. A gente está falando em transformar agrotóxico em pesticida, quando, na verdade, é uma discussão rasa, e eu falo isso como gaúcho, porque o Rio Grande do Sul tem potencial para produzir alimentos premium. O que a gente quer dar de alimentos para os nossos filhos? A gente quer dar comida com veneno ou a gente quer dar comida orgânica, a gente quer dar comida bem feita, proteína feita com qualidade? Então, quando a gente entende esse conceito, a gente entende que a tecnologia tem que ser uma aliada e a gente precisa agregar cada vez mais valor, e o Rio Grande do Sul é um polo de desenvolvimento tecnológico para o setor primário, e ele tem que ser um polo de desenvolvimento tecnológico para a sustentabilidade, e o plantio direto é uma referência nesse sentido. Quando a gente produz alimento com 20% a menos de recurso hídrico, isso é tecnologia gerada pelo Brasil. Então, quando a gente entender que a gente vive num país continental e que cada região tem a sua vocação, e essa vocação tem que ser potencializada, mas que a gente tem que ter um conceito de reaproveitamento, que a gente tem que ter um conceito de educação ambiental e que a gente tem que fomentar cada vez mais o acesso à informação, porque o próprio projeto da internet para todos é um projeto extremamente viável, é um projeto para incluir, porque não está escrito em nenhum lugar do planeta que quem vai desenvolver uma ideia para mudar a realidade do planeta, para transformar a nossa relação com o planeta em uma relação mais eficiente, em uma relação mais sustentável, é o melhor currículo, é o cara que estudou na melhor universidade. Não. A gente tem que incluir e digitalizar cada vez mais a sociedade, porque aí sim a gente vai estar tendo mais potencial para criar os unicórnios e, através desses unicórnios, fazer a diferença. Fundo para investir em tecnologia existe. Se a gente for pensar, o próprio Finame, que é uma linha de crédito do BNDES para aquisição de máquinas hoje, hoje todas as indústrias do Brasil deviam estar sendo induzidas a estarem botando placas fotovoltaicas para produzir energia nas suas indústrias e nas suas fábricas. Por quê, gente? Porque o payback do investimento em Finame, em energia fotovoltaica, em qualquer máquina finamizável hoje do Brasil, ela é de cinco a seis anos. Esse é o mesmo payback que você tem para pagar a energia fotovoltaica. Então, você faz um financiamento no Finame para criar energia fotovoltaica, você vai pagar o juro e a amortização dessa dívida o mesmo preço que você paga na conta de luz. Então, em cinco, seis anos, você vai pagar essa diferença e aí você vai estar gerando uma energia limpa, você vai estar gerando custo. Agora, a gente tem que ter inteligência para seduzir os grandes investidores do país, para mostrar, sim, que nós precisamos ser eficientes, que nós precisamos agregar valor aos nossos produtos, agregar valor. E aí, quando a gente fala em agregar valor, e eu falei aqui no exemplo do plantio direto, nunca o Rio Grande do Sul criou um selo verde para estar produzindo arroz com mais sustentabilidade, já que gerou uma tecnologia local e produz alimento com 20% a menos de recurso hídrico. Então, a gente tem que ser inteligente também para agregar valor, mas, principalmente, para criar uma sintonia, para entender, sim, que o acesso à informação é fundamental e a internet é a informação na velocidade da luz. E, quanto mais a gente potencializar isso, quanto mais a gente facilitar o acesso e quanto mais a gente criar redes públicas e parcerias público-privadas e mostrar para a sociedade a importância da internet, a importância da inclusão digital e a importância de ter um olhar prático. Porque, uma vez, eu vi um projeto fantástico de oficinas na periferia de costura, Alexandre, onde estavam se capacitando as mulheres em vulnerabilidade social para que elas melhorassem a qualidade na produção de vestuário através das máquinas de costura. Só que os filhos dessas senhoras que estavam sendo capacitadas, eles estavam tendo curso de webdesign dentro desse mesmo galpão, onde, em um lado, você está fazendo... agregando valor para aquela comunidade. Pode ser um valor mínimo, mas você está dando dignidade, está dando oportunidade, mas você está plantando a semente no futuro. Por quê? Porque as crianças nascem digitalizadas. Meu filho, desde os três anos, ele acessa o YouTube... Search de voz e dialoga com o mundo, aprende a passar nas fases de videogame e não sabe atravessar a rua hoje com sete anos, porque ele vive em um ambiente digitalizado, mas ele pode hackear o Facebook de cada um, de qualquer um que está aqui hoje. Então, é evidente que acelerar esse processo digital ele é o primeiro passo. Agora, os recursos são finitos. Quando a gente entende... A primeira vez, Alexandre, que eu ouvi falar sobre economia circular foi na Rio+, e ali eu comecei a estudar a importância de a gente olhar para esse mecanismo. E, gente, quando a gente está falando em parque tecnológico, quando a gente está falando em incumbadora, quando a gente está falando em aceleradora, quando a gente está falando no ecossistema de inovação do nosso país, é evidente que nada pode ser mais sustentável. do que você criar soluções locais. Do que você criar soluções locais para tecnologia, para gestão pública. Não é a esquerda nem a direita que vai acabar com a corrupção no Brasil. O que pode acabar com a corrupção no Brasil são os softwares, são os algoritmos, são quando a gente parametrizar todas as operações dessa gestão pública para que, através dessa gestão, a gente possa fazer com que os corruptos tenham medo de meter a mão, porque aquilo ali vai estar diagnosticado através de um software, aquilo ali vai estar sendo explícito dentro do dashboard de qualquer gestor. E, quando a gente der esse passo de investir em gestão tecnológica, investir em parques tecnológicos, investir cada vez mais em desenvolvimentos locais, em soluções locais, a gente vai estar podendo competir em nível global. Para finalizar, eu tenho um raciocínio lógico, Alexandre e Vilmar, que é o seguinte, a melhor universidade do planeta está há cinco anos atrasada. Cinco. Porque você começa um currículo em 2018 para entregar aquele jovem para o mercado de trabalho em 2022, 2023. Só que a internet é a aceleração do tempo, então, cada vez mais, esses cinco anos vão virar um século, vão virar muito tempo, e muito tempo de inovação tecnológica. Então, uma universidade que não investir em parque tecnológico, não investir em ambiente para que esse estudante possa estar dialogando, o designer possa estar dialogando com o engenheiro, possa estar dialogando com o médico, possa estar dialogando com o professor de educação física para montar equipe, para, através de uma ideia, criar soluções e montar, sim, um grupo que possa estar prestando esse serviço, essas universidades estão fadadas ao fracasso. Então, é por isso que a gente tem que se dar conta que esse investimento, que não existe ministério mais importante para o país do que o ministério da ciência e tecnologia e da inovação. Sem dúvida nenhuma, se a gente quer jogar o jogo global, a gente tem que olhar para frente, e a gente só vai olhar para frente quando a gente investir em inclusão digital. é muito legal a tua fala, e a caminhada é longa, o desafio é grande, é teu, é meu, é de todos nós, é do CRC, CRC é um exemplo de arranjo local, de inclusão da molecada. Para a galera que daqui a pouco não me conhece, a minha banda chama-se Comunidade Ninjitsu, é uma banda que tem 23 anos, é a primeira banda do planeta a misturar o baile funk com o rock. A gente já tocou no porão do rock, já tocou na Ucrânia, já tocou no Japão, tem uma relevância muito maior na região sul do Brasil, tem dois sucessos nacionais, que é Detetive, e aí eu torcei a erva. E, pô, cara, a gente misturou funk com rock porque a gente sempre foi apaixonado por música negra e sempre gostou muito do heavy metal, sempre gostou muito do rock. Então, para nós, foi muito natural, foi muito normal, e quando a gente viu, a gente estava inovando, inclusive na economia criativa, criando um estilo diferente, criando um estilo que fez com que a gente rodasse o mundo aí, e, graças a Deus, eu me diverti para caramba, e tenho uma bagagem da economia criativa e da inovação, e tenho orgulho de ser o primeiro cara a escrever na América Latina, dentro de uma constituição que a internet tem que ser um direito das pessoas. Muito obrigado, é uma honra, um prazer para mim, estar aqui na Campus Party, é uma honra poder estar num painel que fala, não só de tecnologia, mas fala da importância da sustentabilidade da economia circular e poder conhecer pessoalmente o Alexandre, já é um parceiro de longa data, mas conhecer o trabalho do Vilmar, o trabalho encantador que o CRC, aqui de Brasília, faz e enche os olhos, porque é com esse olhar que a gente tem que mudar a realidade das pessoas e incluir, a inclusão digital na veia é o que você está fazendo lá, parabéns, meu irmão. Valeu, mano, a caminhada é longa, eu também queria agradecer a presença aqui da Andressa, diretora do Progredir, que está presente, que é responsável por incluir as pessoas que estão no cadastro único do Bolsa Família, para que elas consigam dar um passo adiante, é um programa fantástico, tem sido um grande parceiro nosso, vai se tornar parceiro da rede de CRCs aí, brevemente. Vilmar, pô, gostou, o Mano é roqueiro também, só que tem uma coisa, ele gosta de futebol, é conselheiro do Internacional também, porque o Vilmar é um roqueiro também, aqui não gosta de futebol, a gente tem um debate. Então, acabei achando o defeito dele, é sinal que ele não é perfeito. Então, Vilmar, dá o teu recado aí para a galera, o que tu tem para dizer para nós, está programando, está campanha, está abrindo, sinta-se à vontade aí, a plateia é tua. Valeu, gente, obrigado, obrigado, boa tarde, então, todas e a todas. Eu estava almoçando há pouco com a minha esposa, que está aqui na plateia, a Ellen, e começou a me dar dor na coluna, eu tenho problema na coluna desde os 14 anos, e eu falei para ela assim, que palestrar na Campus Party é sempre muito legal e dá um frio na barriga, mas que no palco principal, desculpa a palavra, é um pouco mais foda. e quando o Francisco vem e abre, é um pouco mais ainda. Agora, eu não tinha ligado a pessoa, a banda, eu estive lá no Porão do Rock, vi ter o show, adorei, fiquei até de madrugada, sou super fã da banda, não tinha ligado uma coisa... Exatamente. E... Eu estou para pedir para descer daqui e não continuar a palestra, porque, porra, você mandou ver aqui. Mas vamos seguir. Gente, então, eu sou o Vilmar, eu coordeno uma ONG chamada Programando o Futuro, aqui em Brasília. A gente está participando da Campus Party, não sei, aqui em Brasília é a segunda vez, mas ao longo da trajetória, acho que a sétima, oitava vez. Participamos desde a primeira, nós ficamos acampados sete dias lá em São Paulo, na Campus Party, e a gente sempre falava com o Francesco que a Campus Party, ela é um espaço que precisa ser cada vez mais hackeada e trazer novos conteúdos. E ele sempre falava que era isso mesmo, que ela tem que estar atenada, tem que estar cada vez mais próximo do que as pessoas fazem e falam. E, com o Alexandre, especificamente, de uns três anos para cá, a gente começou a fazer uma provocação muito séria para a Campus Party e para uma sequência de outros eventos que acontecem aqui em Brasília e fora de Brasília também. Um evento que pensa a tecnologia, o quanto a tecnologia é legal, o quanto ela é uma aliada, o quanto você pode explorar da tecnologia, ele precisa pensar também a tecnologia quando ela não serve mais, quando ela não presta mais para você. Então, você tem um smartphone com banho de ouro que você consegue transmitir em tempo real a nossa conversa, a plateia, o evento para o mundo inteiro ver em imagem com qualidade HD. De repente, esse celular cai, quebra, trinca a tela, ele não funciona mais. Pensar o que fazer com ele, qual destino dá. Até então, era uma questão que era novidade, hoje passa a ser uma questão fundamental. E, se a gente não fazer, não continuar fazendo isso daqui para frente, talvez, lá em 2025, a gente vai estar formando pessoas, a gente vai viver uma nova revolução, vão aparecer as cinco maiores novas empresas, mas, talvez, a gente não tenha ouro, não tenha prata o suficiente para continuar construindo processadores e tecnologias a esse ponto. Então, a nossa provocação, o fato de a gente estar aqui com essa mesa, a mesa que vai ter às 18 horas com as mulheres, sobre a economia circular, às 17 horas. A Jaqueline está aqui, vai participar, mais algumas pessoas também. Tem a ver com isso, como é que você estimula as pessoas a descartarem corretamente o seu trabalho. Nesse momento aqui, muito especificamente, a gente tem, além das pessoas que estão aqui na frente da plateia, dos convidados, tem duas equipes que deixam esse momento ainda mais brilhante, mais legal, que é toda a equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia que está aqui, lá do DEID, responsável pelo processo de desfazimento do governo federal, Gustavo, Luana, Luanda, Daliane, enfim, a galera toda. Desculpa, não vou lembrar o nome de todo mundo. E a gente também tem o pessoal da Meta Reciclagem que trabalha lá comigo. Nem todo mundo aparece no vídeo, mas a maior parte está aqui, desde alunos, estagiários, os funcionários também. Então, vou fazer um bate-bola aqui, e vou mostrando para vocês o que a gente fez ao longo dos últimos 40 dias. O mês de junho é o mês do meio ambiente e, aqui em Brasília, muito especificamente, muitos órgãos públicos nos procuram para fazer atividades de educação ambiental. Todo ano, nessa época do... Todo ano, nesse período, a gente faz 10, 15, 20 atividades diferentes. esse ano, a gente resolveu dar uma cara para essas atividades, muito do que a gente conversou com o Alexandre, com o Gustavo, com o pessoal da Campus Party também, e a gente criou essa campanha, então, chamada Descartes, versão 2018, e é o que eu queria mostrar para vocês. Geralmente, as pessoas se preocupam com o lixo eletrônico somente no período do mês do meio ambiente ou, em alguns casos, lá em janeiro. Por que janeiro? Porque, no final do ano, você trocou de computador, comprou uma TV ou coisa assim, tem que tirar aquele de lugar ou as pessoas estão de férias e acabam trocando equipamento, arrumando a casa, precisa liberar espaço. E a gente queria construir algo que fosse maior para que as pessoas pudessem acompanhar. Eu vou ficar de pé para seguir a apresentação aqui, para facilitar. Então, nós criamos uma ação, uma campanha com três frentes de ações diferentes. Uma tem a ver com o descarte de equipamentos de consumidores domésticos. Isso aqui tem a ver com novos pontos de coletas, com caravanas que nós fazemos, com atividades como a Campus Party, ali fora tem o ônibus da coleta de resíduos eletroeletrônicos. As atividades de educação ambiental, nós pegamos um ônibus, transformamos ele em uma miniatura do projeto que é passado no vídeo para vocês. uma miniatura funcional, ela está logo aqui na entrada do evento, convido todo mundo que ainda não foi lá para conhecer. E visitas guiadas que nós recebemos ao longo do ano. E também fomos convidados para fazer atividades de destruição de tecnologia, que eu vou mostrar aqui mais para frente. Nós fizemos mais de 40 atividades ao longo desse ano, dos últimos 40 dias. Rodamos esplanada dos ministérios, cidades satélites, eventos temáticos, eventos comemorativos, até o aniversário de Valparaíso, que é uma cidade aqui próxima, que já é emancipada e tudo. Tem o desfile cívico, o ônibus fez parte, a Metamóvel fez parte do desfile cívico, até a Campus Party, que nós estamos aqui, e até o Brasília Moto Capital, que é o segundo maior evento de moto do mundo, que a gente vai participar daqui 20 dias. aqui alguns dos parceiros que estão ou estiveram conosco durante toda essa campanha, isso vai desde a própria entidade, o Campus Party, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, ANA, Rede Globo, Instituto Lixo Zero e o Instituto Campus Party, fora alguns que ainda não estão aqui. Esse daqui é o nosso ônibus, chamado Metamóvel, é o que está ali fora, basicamente as bancadas, o ambiente de funcionamento e as campanhas de coleta que a gente tem feito. Esse daqui é um modelo de caixa de descarte, tem uma que está lá no evento disponível e agora a gente está colocando várias caixas em Brasília. A partir da próxima segunda-feira, todas as unidades do Sesc dentro de Brasília, que são três unidades, elas vão ser pontos de descarte onde as pessoas podem ir lá e deixar seu resíduo eletroeletrônico que a gente passa coletando. Fizemos o lançamento dia 14 de maio, lá na Esplanada dos Ministérios. Foi um ato simbólico que aconteceu dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Levamos alguns dos nossos alunos, ficamos cinco dias em toda a Esplanada. Ali a gente conseguiu bater as três primeiras toneladas de coleta de lixo eletrônico. E aqui algumas das ações que nós fizemos, algumas fotos para ilustrar, Banco Regional de Brasília, Câmara dos Deputados, dos Ministérios do Bem Ambiente, como é uma pauta do bem, isso é importante dizer, viu, mano? É uma pauta positiva, é algo que a sociedade aceita, principalmente a sociedade que está cansada de ligar a TV e ver sangue derramando por ela o tempo inteiro. A gente tem muita facilidade de fazer divulgação, de engajar as pessoas e divulgarem. Aqui é uma das atividades, um link ao vivo que nós fizemos com a TV Globo e que deu um boom, um gás muito forte na campanha depois disso. Outros lugares que nós passamos, Câmara Legislativa, Câmara Federal, alguns outros. Aqui, alguns dos eventos que nós podemos participar, está meio ruim de eu ver aqui para não estar projetando aqui, mas alguns dos eventos que nós participamos, desde o Seminário Internacional Lixo Zero, que aconteceu aqui em Brasília, o Grink, que é um evento que acontece em São Paulo só com a temática do lixo eletrônico e do movimento DIC, o desfile cívico de Valparaíso e o lançamento com as unidades do SESC. Ao longo desse tempo, nós arrecadamos 54 toneladas de lixo eletrônico com 45 atividades que nós realizamos. Nesse exato momento, a gente está fazendo a palestra aqui, nós estamos com o ônibus lá fora trocando o DPS de acesso à Campus Party, nós estamos com uma carreta que nós vamos mostrar para vocês às 15 horas, o volume que a gente coletou, nós estamos na presidência do Banco do Brasil, nós estamos na Câmara Federal e nós estamos em quatro cidades satélites dentro de um movimento que começa hoje chamado Virada Sustentável. E estamos lá em Goiânia coletando um outro material. Então, a gente está fazendo uma série de coisas e conseguimos, graças a Deus, fazer com que parte da nossa equipe estivesse aqui para acompanhar e vivenciar o que é a Campus Party. Por onde já passaram 23 mil pessoas dentro dessas atividades que nós fizemos, todas catalogadas, não considerando o público da Campus Party, considerando só o público das outras atividades. E uma coisa que as pessoas sempre perguntam, ok, você chega na sociedade, você coleta o lixo eletrônico, que não é obrigação nossa, nós fazemos isso por convicção, leva processo e o que você deixa para a sociedade? Então, além de você não deixar o lixo eletrônico na sociedade, além de você dar um destino para ele, a gente ainda está deixando 13 novos pontos de instalação para a sociedade, três novos pontos de descarte de lixo eletrônico, um aplicativo de celular que vai ser lançado em breve para que as pessoas possam agendar e quatro novos telecentros que vão ser implantados, vão começar a ser entregues às máquinas. Um deles é o Projeto Include em parceria com o Instituto Campus Party. Ali na área open tem o stand do Projeto Include. Queria muito que vocês passassem lá para conhecer. Ok? E essa daqui é uma foto para finalizar. é parte da carreta que está lá fora. Nós fizemos uma ação segunda-feira na Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas, a ANA, é quem regula e fiscaliza a utilização da água no território brasileiro. E nós falamos para o pessoal lá o seguinte, 54 toneladas ou três carretas enfileiradas uma na frente da outra, imagina-se se tudo isso ao invés de vocês terem trago se tudo isso fosse colocado nas carretas e despejado dentro do Lago Paranoá que é como se fosse o Guaíba para vocês lá em Porto Alegre. Tentem imaginar o efeito que isso teria e é assim que a gente queria terminar. Isso vai ser reciclado aqui na plateia. A gente tem desde a Jaqueline que é responsável por fazer a catalogação junto com a Kelly, os meninos que recebem e processam, o Felipe, o Léo e o André, o Reggio, o John, enfim, todo mundo que recebe e processa esse material separa. Daqui são tirados 17 tipos de resíduo diferente que entram naquilo que o vídeo mostrou para vocês e que é o que faz com que nós conseguimos pagar o salário de todo mundo, formar 800 alunos por ano, promover vagas de estágio para mais de 60 alunos por ano. Isso tudo em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia a partir de um convênio que nós temos que cada vez mais esse volume está sendo diminuído e estimulando que seja elevado o volume de recursos a partir de um plano de sustentabilidade. Então, isso é o que a gente tem feito a partir de uma política pública e é por isso que a gente acredita cada vez mais que o evento que pensa a tecnologia tem que pensar a tecnologia quando ela não funciona mais. É isso, gente. Obrigado. Alô? Galera, o seguinte, nós estamos vindo agora logo na entrada, nós vamos ter um ato de entrega das máquinas que foram recuperadas que foram recuperadas a partir da campanha para o projeto incluídos. E o pessoal quiser ver a carreta, o volume de materiais que deixaram de ir para o lago e para a natureza. Estão todos convidados a estar lá. Muito obrigado a todos vocês. Podemos fazer uma selfie aqui com todo mundo rapidinho? Me presta o telefone aí para a gente fazer. com todo mundo. Obrigado. Obrigado.